Presidentes, senhores e senhoras deputadas, eu gostaria que o público não vaiasse o deputado da Vitória, até porque a questão de quem votou contra tem um entendimento que não é um entendimento descabido, é questão de interpretação. Eu, quando disse aqui que a questão em voga, ela não interfere na Constituição, no direito, porque quem fez a lei teve o cuidado de não fazer pontuação com relação à questão da vigência, porque a questão que ele coloca no projeto, numa parte, poderia-se ter essa preocupação realmente, só que o fato da lei ser votada e não constar exatamente a vigência, a Secretaria de Fazenda pode, naquela parte em que precisa, que tem o diferencial de aumento, pode fazer uma portaria dizendo que vai vigir a partir de janeiro. Então, o que nós entendemos é que não era necessário se votar contra a matéria ou fazer uma emenda, porque você estaria incluindo um aditivo jurídico que poderia realmente causar ações relacionadas àquela parte em que vai fazer o aumento. Isso é completamente contornável pela Secretaria da Fazenda, o que não inviabiliza o que nós votamos aqui. Agora, eu quero parabenizar esta Casa por ter procedido dessa forma, porque o Espírito Santo tem algumas legislações que amarra o desenvolvimento do Estado e nós precisamos realmente enfrentar isso para melhorar a questão da competitividade e a questão do crescimento da indústria capixaba. Porque por muitos anos o Espírito Santo ficou buscando investimento fora e parece até que o Espírito Santo só acha que tem empresário fora do Espírito Santo quando os empresários capixabas têm demonstrado ao longo da existência do Estado capacidade de ser líder em produção, em empresariamento no Brasil. E aí nós temos que mudar a legislação, por quê? Esse mesmo caso que nós estamos votando hoje do leite, nós temos também problema no café. As empresas de Minas Gerais sufocam e estão dando um prejuízo enorme ao Espírito Santo exatamente porque a nossa legislação aqui é maior do que a deles. Então está todo mundo tirando o café de Alto e o Novo, Mantenópolis, Panca, de Iuna, de toda a fronteira do Espírito Santo e levando para Minas Gerais e dando o imposto para Minas Gerais. Nós precisamos de imediatamente também analisar essa questão, que é uma questão que está hoje sufocando. Você quer ver outro problema que está sufocando também o Espírito Santo? É a questão do remédio. Os distribuidores do Espírito Santo estão sendo sufocados pelos de fora. Por quê? Porque se tem um produto que cobra R$ 9,00 e quando o distribuidor compra lá na promoção, esse produto é R$ 3,00, ele recebe a nota fiscal de R$ 3,00, que ele pagou R$ 3,00. E sabe o que a fiscalização do Espírito Santo faz? Ela tributa em R$ 9,00. Porque diz que o preço é R$ 9,00. Olha, isso é uma regra totalmente absurda. Porque você impede que as indústrias façam promoção e naquilo em que fez promoção, se a indústria deu a nota de R$ 3,00, como que o Espírito Santo vai cobrar imposto em cima de R$ 9,00? A mesma coisa acontece no cimento. Que nós aqui aprovamos há pouco tempo o melhoramento da cobrança de imposto do cimento, porque Minas Gerais estava sufocando as indústrias do Espírito Santo, inclusive quebrando as indústrias da Capixaba. Nós tivemos aqui a boa vontade de aprovar a modificação, só que a Secretaria da Fazenda está cobrando o ICMS em cima da saca de cimento em R$ 29,00, quando no mercado ela vale R$ 13,00. Então nós precisamos de fazer a revisão desse assunto para não continuar prejudicando a indústria da Capixaba. que se a indústria vende o cimento a R$ 13,00, como que ela vai pagar ICMS em cima de R$ 29,00, que é o preço de tabela? Isso é um absurdo. E impede que a indústria da Capixaba possa competir com a indústria de Minas Gerais, porque lá o imposto é menor. Então eu quero parabenizar todos os deputados, inclusive os deputados que votaram contra, pelo entendimento de que isso poderia gerar dificuldades jurídicas, porque é uma questão que realmente, quando o deputado da Vitória colocou aqui, que a ideia dele é votar a favor. A preocupação que ele recebeu da assessoria dele é que isso pode gerar um problema que nós, do nosso entendimento, estamos garantindo que não tem. Mas é possível interpretar de que haja essa possibilidade. Então eu quero dizer para os produtores que eles podem sair daqui tranquilos, porque ninguém na casa votou contra. Há entendimento diferente, mas a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo não faltou com os produtores e não é justo que nenhum de vocês tenha a impressão de que alguém aqui ficou contra pelo movimento que vocês fizeram. A questão aqui é só de interpretação e eu espero que vocês reconheçam que a Assembleia Legislativa mostrou presente e mostrou que está do lado da produção, porque sem a produção ninguém convive e nem a grande Vitória, nem a capital consegue se alimentar, consegue se beneficiar, porque a única produção é no campo e não aqui no asfalto. Muito obrigado.